Daniel, boa tarde. No último jogo contra o Kaki, você teve uma chance para fazer um gol, né? Bateu de esquerda, de chapa, só que foi no meio do gol, não foi tanto no canto, né? E a torcida do Botafogo parece que está aguardando o seu gol, né? Porque as suas últimas passagens, as duas últimas pelo menos, como o Ale e o lateral, principalmente com o Veiga, você era um cara galoreador, né? Chegou até a ser artilheiro do time. Você sente também falta desse gol, desse gol que ainda não veio na sua volta aqui ao Botafogo? Cara, acho que eu sou um dos que mais sinto isso. A falta de um gol, acho que o último gol que eu fiz tem um pouco mais de um ano. Mas acho que o gol vai sair na hora certa. A gente ter paciência, continuar trabalhando, continuar fazendo o nosso melhor e me dedicando, acho que o gol vai ser consequência do trabalho. E você vive aquela situação de jogador que gosta de falar que... O jogador também é malandro, né? Gosta de falar depois que fez o gol, que sonhou no dia anterior de ter feito o gol. Você já chegou a sonhar? Dá pra antecipar? Falando que você já sonhou em fazer, de repente, o gol do acesso aí da Série C? Cara, sonhar não sonhei ainda não, né? Mas quem sabe? Não, mas acho que o gol vai sair na hora certa. E se sair agora nesse jogo, ou no jogo que vem, pra definir a classificação, acho que vai ser, com certeza, o gol mais importante da minha vida. Daniel, você, boa tarde primeiramente, falando desse novo esquema que o Veiga adotou, né? Jogando com três jogadores na frente. Isso faz com que você tenha a liberdade pra atacar, mas também se comprometer a marcar também um pouco mais, né? Isso, de certa forma, foge um pouco das suas características, como o Veiga te conhecia, como a gente via você no último Campeonato Paulista aqui. Isso, de certa forma, você tá se adequando ainda, ou já tá 100%? Vê que essa posição, mesmo você aí tendo que marcar mais, você se sente à vontade nela? Não, eu sinto à vontade, tô adaptado. Acho que a última vez que eu joguei com três zagueiros foi com o Marcelo mesmo, em 2013. Achei esses últimos dois anos, por onde eu atuei, por onde eu joguei, sempre foi na linha de quatro atrás, e nunca me impediu de fazer boas partidas ofensivamente. É claro, né, que a gente tem que estar sempre melhorando alguma coisa, ainda mais na parte de marcação. Mas, acho que a minha função, primeiramente, agora é marcar. Eu sou lateral, e das poucas vezes que eu saí pra ataque, se eu chegar com... Pra definir, pra deixar meus campeões na cara do gol, acho que não precisa chegar dez vezes. Se eu chegar três, quatro vezes e deixar os caras com oportunidades claras de gol, acho que já é o suficiente. O quanto esse acesso pra Série C, pra você que é formado aqui dentro, pro Francis, que também chegou novo aqui no Botafogo, Caio Juan e outros jogadores que vêm da base do Botafogo, é importante pra escrever de vez o nome de vocês na história do clube, e quem sabe levar esse time aí pra vitrine do Campeonato Nacional e conseguir outros benefícios. O quanto isso vocês estão encarando, tamanho dessa responsabilidade? Cara, a responsabilidade a gente tá encarando da melhor maneira possível. Acho que a gente que cresceu aqui dentro, eu tô aqui já há cinco anos, já passei por diversas coisas aqui dentro, e nunca vi o Botafogo numa situação como essa, uma situação boa, uma situação onde temos totais condições de subir. Igual eu sempre brinquei com meu pai, acho que eu só vou finalizar minha passagem no Botafogo quando eu colocar o Botafogo de vez no cenário brasileiro, né? Do futebol, ter um calendário o ano todo. Eu acho que essa é a principal e mais importante oportunidade. O que quer dizer isso? Colocar o Botafogo na Série A? Por que não? Acho que a gente tem que primeiro pensar no jogo contra o São Caetano, e quem sabe no ano do centenário, daqui a três anos, o Botafogo passar na Série A. A torcida do Botafogo fez uma festa muito grande em 98, né? O estádio tava lotado quando o time, inclusive, subiu pra Série A. Agora vai ser da mesma forma. Passa pela sua cabeça aí, viver um momento como esse, comparando até com aquele de 98, que voltou pro Brasileirão? Olha, 98, eu tinha apenas cinco anos ainda, não conheci o Botafogo. Mas, pelo tempo que eu estou aqui e pelas festas que eu já vi essa torcida fazer, eu acho que se vier esse acesso à festa da torcida, vai ser maior do que a de 98. O Guarani, você participou, né? Que salvou o time, né? Você jogou o último jogo, até eu lembro que você tinha acabado de ser promovido, né? Foi o primeiro jogo que você fez? Não, não. Como titular? Como titular foi. Foi, né? Foi o primeiro. Eu já tinha entrado em algumas partidas, né? Quando o Benazi voltou, eu lembro naquele ano que eu tava no profissional, eu tinha jogado a Copa Paulista, aí depois nós descemos pra ir pra Atar, São Paulo. Nós não fomos muito bem e o Loris Sandri, na época, ele achou melhor não aproveitar a gente que tinha descido. E logo quando o Benazi chegou, ele marcou um coletivo contra a nossa equipe sub-20. E desde então, eu voltei pra equipe principal. Aí eu entrei alguns jogos com ele. E naquela última partida, eu lembro que quem ia jogar era o Donel Paulista, que ia jogar de volante. Aí ele machucou no aquecimento e eu tive a felicidade de poder entrar em campo. Você imagina que a emoção de de repente subir o Botafogo ou fazer uma boa vitória aqui possa ser maior até do que aquela lá? Eu acho que não, né? Cara, eu acho... Creio que sim, porque são coisas distintas, né? Uma, a gente tava brigando pra não cair. E hoje a gente tá brigando pra subir. São coisas diferentes. Acho que a felicidade de um acesso, eu que já tive essa felicidade ano passado, de subir com a ponte, é uma coisa assim que é inexplicável, porque a gente... O trabalho de um ano todo foi realizado, foi concluído com sucesso. Então, eu acho que... Que o acesso vai ser bem mais importante do que aquela... O livramento do rebaixamento. Que o acesso vai ser bem mais importante do que a gente... Tchau, tchau.